Ah, gente, muito lindo, né? Eu falei o quê? Que é uma história romântica, romântica. Então, vamos fazer o seguinte, pra começar o programa de hoje. Ô, Ronan, faz o seguinte, ó. É... Vamos ouvir uma música romântica também? Vai. Ah, essa é muito linda. Bonita, muito bonita. Agora sim. Agora nós estamos no clima. Agora estamos no clima. Não é, Demorou? Olha que música romântica bonita. Ah, Demorou estar ali quase chorando. Tá vendo? Já pensou você com 70 anos de casar? Meu Deus do céu, gente. Vai estar bem velhinha. Bom, o Bem na Hora dessa sexta-feira vai mostrar novamente a história de um casal muito especial. O seu Antônio e a dona Nair. Eles completaram no ano passado, gente, 70 anos de casados. Eles comemoraram as bodas de vinho. É isso? Vinho. Olha só. Aqui no Bem na Hora. Olha só que coisa mais linda. Dá uma olhada. Uma história de cinema. O amor entre os protagonistas de hoje é digno de um roteiro de filme. E não é pra menos. São 70 anos de casados. Vamos conhecer agora a família Pedroso. Dona Nair tem 90 anos de idade e seu Antônio, 92. Recentemente, o casal de Clementina completou bodas de vinho. Mas pra chegar nesse nível de relacionamento, muitas águas rolaram. A história começa em 1944, quando eles iniciaram o namoro. Na verdade, o interesse de seu Antônio era pela irmã mais velha de Nair. Mas como não deu certo, ele apostou na mais nova. Mas ela não gostava de mim e eu também não gostava dela. Ah, é? E como que deu certo? Eu gostava mais da irmã dela. Aí fui indo, fui indo, nós fomos crescendo. Chegou um dia e eu decrei a irmã dela. Ela não quis porque era mais velha do que eu. Aí eu consegui declarar a ela que era mais nova e ela aceitou. Depois de um tempo, seu Antônio foi servir o exército em Aquidauana. E eles acabaram terminando o relacionamento. É claro que esse não é o fim do romance. Mesmo seu Antônio arrumando outra namorada lá onde estava morando. E dona Nair iniciando o namoro com o primo dele, que também se chamava Antônio. O amor dos dois parecia falar mais alto. Aí quando eu soube, eu pedi baixo. Aí fui eu que pedi baixo. E eu não queria dar, queria que eu... Eu cumprisse o tempo determinado. Comecei a mentir que meu pai estava sozinho, trabalhava na rua, ele precisava de mim. Aí me deram baixo. Aí eu veio, ela largou do outro e quis namorar comigo de novo. Entre os dois Antônios, dona Nair também preferiu ficar com ele, o Antônio Pedroso. Foi então que rolou o casamento em 18 de setembro de 1949. A senhora arrumou outro noivo, mas largou para casar com ele? A senhora quer casar com ele? É. A senhora queria? É. E bastante. Bastante? Não, você arrumou outro, Antônio. Namorava o primo dele. Qual que era o nome? O Antônio. Chamava Antônio. E por que a senhora escolheu esse Antônio? Eu gostei mais dele. E por que esse amor durou tanto tempo assim, né? Vai durar mais, filho. Vai durar mais? Vai. Porque amor é amor. Amor não se discuta. Quando esses amores são fraquinhos, aí não tem jeito. Os amores de hoje estão muito fraquinhos. É, hoje em dia está bagunçado. A única queixa do seu Antônio é que, apesar do amor, a esposa é muito brava. Ela é brava? Isso, até hoje. O que ela não gosta que o senhor faz? Ela quer o trabalho, ela não trabalha mais não. Ela é feita brava. E não é para menos, né, seu Antônio? O cara era muito namorador e dava motivos para ciúmes. Dona Nair que o diga. E é verdade que a senhora tem ciúmes dele? Ciúmes? É. Eu tenho. Ele também namorava muito, depois de casado. Namorava muito? Era safado? Depois de casado, ele namorava muito. Olha. E a senhora é brava? Aqui, ó. Apesar de muita coisa que passaram juntos, o amor prevalece. Dona Nair não escuta muito bem, mas seu Antônio não deixa de fazer as serenatas de amor, mesmo um pouco desafinado. Um sentimento puro e uma sabedoria única. Foi assim que os dois formaram uma linda família com dez filhos, dezesseis netos e dez bisnetos. Uma árvore genealógica pra lá de frutífera. Daqui a pouco, vamos conhecer alguns desses personagens que somam alegria à vida do casal. Ah, gente. Ô, Demorô, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, pessoal. Passa aqui um álcool gel na mão. Gente, toda vez que eu assisto essa história, Hernandes, eu fico emocionada e eu dou risada, porque eu acho que eles são divertidos, né? São divertidos, são divertidos. Eu fiquei olhando pros dois, demorou. E pensando, né? Se tem alguém que realmente encontrou a alma gêmea, foram o senhor Antônio e a dona Naíra, não é? Exatamente. Que casal, né? Que casal. Então, eu acredito que realmente todo mundo tem a tampa da sua panela, ou a metade da sua laranja, ou a azeitona da sua empada. Nossa, que romântico, né? É. O senhor Antônio e a dona Naíra se completam lindamente. Hoje em dia, é tão comum a gente ouvir por aí que um casal se separou depois de dois, três, cinco anos de casados, não é mesmo? É. Eu acredito que no futuro serão muito raras as histórias de casais que vão comemorar as bodas de ouro, sei lá. Quando completam 50 anos juntos. Eu acho que 50 já é difícil, né? Mas em Clementina, em 2019, o senhor Antônio e a dona Naíra atingiram a impressionante marca de 70 anos de casados. Não é pra qualquer um, não, viu? E é pra lá que a gente vai votar, pra conferir a segunda reportagem sobre essa história. Parece história de cinema. Seu Antônio foi servir o exército em Aquidauana. E o namoro com a dona Naíra terminou. Mas ele voltou. Os dois começaram a namorar novamente. Mas seu Antônio retornou ao exército. Quando ficou sabendo que ela estava namorando o primo dele, inventou que tinha que ajudar o pai na roça só pra sair do exército e se casar com a dona Naíra. Aí pronto. Lá se foram 70 anos de casados. Uma árvore genealógica cheia de frutos. São 10 filhos, 16 netos e 10 bisnetos. Cheirinho gostoso por aqui. Dona Antônia, filha do casal, é responsável pelo almoço. Antônia, só tô aqui, ó, preparando o almoço. Geralmente, quem que prepara o almoço é você mesma? É, quando eu estou aqui, que eu fico com meus pais, é eu que preparo. Almoço, café da manhã, café da tarde, a janta. É eu que preparo, porque aqui é o seguinte, cada um fica um mês aqui. Cada um dos filhos? Cada um dos filhos fica um mês. Aqueles que não podem vir, paga pra aqueles que podem ficarem aqui. Família unida sempre no amor. Esses momentos de reunião não são raros por aqui. O casal é a base de tudo. Motivo de orgulho e serve de inspiração. Cleide também é uma das filhas. Ela acredita que o casal é um exemplo positivo. Muitos casamentos não duram tanto tempo. Esse casal, pra mim, é uma benção de Deus. Eu tenho eles, assim, como um espelho. Esse espelho neles, assim, um casal de caráter, sabe? Que viveu, assim, 70 anos juntos, só tem que ser, assim, uma benção de Deus. Desses 70 anos juntos, desse casamento, saiu 10 filhos. E saiu mais frutos, saiu os bisnetos, netos, né? E nenhum fruto caiu. A árvore tá completa, tá florida, tá cheia de fruto. A neta Camila está há 11 anos casada e tem dois filhos, Arthur e Antonella. O orgulho é grande pelos avós e a vontade de ter um casamento tão sólido quanto o deles também. A longevidade deles, com a saúde que eles têm, comemoramos agora recentemente as bodas de 70 anos. E pra nós foi tão prazeroso, tão gratificante, foi um motivo de orgulho, de honra, sabe? É um privilégio a gente, eu ter os meus avós vivos, com saúde, rúcidos. Arthur adora ser mimado pela bisavó. Os bisnetos são a terceira geração dessa família tão bonita. Arthur, você gosta do biso e da bisa? Sim. O que você acha deles? Legal. Legal? Por que você acha eles legais? O que eles têm de especial? Porque ele é da família. É. E é verdade que a bisa dá dinheiro pra você? É. E o que você faz com esse dinheiro? Eu compro brinquedo. As fotos do ensaio fotográfico que eles fizeram, com referência às bodas de vinho, foi um sucesso entre os familiares. Seu Antônio acha que eles ficaram muito bonitos. Modéstia à parte. O senhor é um bom modelo? Saiu bonito nas fotos? Eu sempre fui bonito, viu? E saiu bonito. A minha chão veio agora. E sabe qual é o segredo pra um casamento tão bonito e duradouro? Ele explica. É, tem que ter amor. Amor é Jesus. E estando com Jesus tem amor. Se a senhora morrer primeiro que ele, ele pode arrumar uma namorada? E eu falei pra ele, se eu morrer primeiro que ele, né, outro ele não põe na cama não, ajunto. Porque eu deito no meio. Tá vendo, hein? E aí eu não fecho as duas? Eu deito no meio. Não interessa pôr na cama não. Eu gosto muito dele. Eu casei com ele porque eu gosto dele. Nós íamos na escola junto, íamos na escola junto, nós brigávamos, mas eu sempre gostei dele. Ah, gente, eu sempre peço aplausos assim pras pessoas. Hoje eu vou mudar um pouco, eu vou pedir aplausos, sabe pra quê? Pra quem? Pra as palavras da Dona Nair, que ela falou agora no final. Que lindo, né? Hein, amor? Você viu a coisa mais linda do mundo que ela disse? Eu gosto dele. E se eu morrer primeiro que ele, não põe outra na cama lá não. De jeito nenhum. Foi a melhor parte. É isso aí, Dona Nair. A família do Silantone e da Dona Nair ficou super feliz quando nós dissemos que iríamos reprisar essa reportagem. Aí a gente sempre dá uma atualizada pra saber como é que eles estão e tal. E a nossa produção entrou em contato com a Camila. Alô, Camila! Tá tudo bem? A Camila é a neta do casal que apareceu na matéria, né? E ela disse o seguinte, que eles estão super bem, super bem. Com paz, com muita saúde, em nome de Jesus. Que bom, que bom. Então um abraço, Antônio. Um abraço pra Dona Nair. Abração pra todos vocês, pra essa família maravilhosa, viu? Essa família linda.